Bom dia, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Hoje, nessa manhã, nós vamos começar o nosso dia orando. Pastor Oswaldo Lobo está aqui do meu lado. Nós vamos orar juntos por uma oração de proteção pela sua casa. Olá, queridos. Muito bom dia, graça e paz. Hoje é um dia que nós vamos começar orando para que a tua casa esteja protegida de todo mal. Existe uma promessa de Deus que deseja que a sua casa seja abençoada. Isaías, capítulo 38, diz, o meu povo habitará em casas seguras, em recessos de descanso. Quando Jesus entra numa casa, o príncipe da paz está entrando em sua casa. A presença de Deus vai trazer alegria, como trouxe alegria naquele casamento. É encanada a Galiléia, hoje uma região ali da Jordânia, um país que é fronteira com Israel. Trouxe cura na casa de Pedro, quando curou a soda de Pedro. Trouxe restauração ali em Cafarnaum, quando curou aquele aleijado. Trouxe perdão na vida de Lucas. Trouxe vida quando Jairo trouxe Jesus para dentro da sua casa e pediu para que ele ressuscitasse a sua filha. Trouxe salvação para Ezaquiel, quando o Espírito de Deus tomou os homens daquela casa no cenáculo e ungiu todos com o seu poder. Então existe uma bênção de Deus, uma proteção de Deus para a nossa casa. Em Êxodo, capítulo 12, Deus diz, pega o sangue do cordeiro e passe nos umbrais e nas vigas laterais da porta da sua casa. Hoje ninguém precisa pegar sangue nem vinho e lançar sobre as portas, mas é ir para a porta da sua casa, para dentro da sua casa, estabelecer o trono do Senhor, estabelecer a presença do Senhor, lançar uma palavra impedindo todo o espírito do mal. A gente tem conhecido e tratado de muita gente que tem permitido que espíritos malignos, perversos, espíritos de discórdia, de confusão, de rebelião, de ódio, de violência, de separação, de frieza matrimonial, espíritos que têm dividido pais e filhos, espíritos têm dividido os maridos e esposas, genros e sogros, noras e sogras, espíritos que têm destruído casamentos, que têm trazido enfermidades. Então a gente precisa aprender a orar para trazer Deus e principalmente para resistir a presença do mal na nossa casa, para expulsar o mal. Jesus, ele dá autoridade para que todo aquele que crê tenha um sinal na sua vida e eu quero ensinar você hoje a orar para que a sua casa seja uma casa blindada, uma casa protegida pelo Senhor. Jesus diz, quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro, a primeira coisa que você vai fazer, que a paz de Deus esteja nessa casa. Se aquela casa for um povo de paz, a paz vai permanecer. Se eles não forem de paz, aquela benção que foi lançada vai voltar para quem abençoa. Então existe uma realidade de casas que são de fato aprisionadas. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas famílias que sofrem muito pela presença de espíritos imundos em sua casa. Existe uma insuficiência, não só da fé, mas uma insuficiência daqueles que moram e que creem no Senhor, de lançar uma palavra contra esses espíritos imundos, essas forças malignas que visitam as suas casas. Jesus, ele sempre fala sobre nós, a responsabilidade de nós edificarmos uma casa protegida. Pode ser a guerra que vier, mas existe um Deus de paz que vai habitar no meio de qualquer guerra. Existe um propósito de Deus para que os nossos filhos tenham em nossa casa um lugar abençoado. Quando Deus disse, eu já citei aqui êxodo capítulo 12, pega o sangue do cordeiro, o que você está fazendo? Você está convidando Deus e o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, para que tome uma posição. Jesus Cristo é chamado de vencedor. Jesus Cristo não é um homem perdido, andando pelos desertos da Galiléia, da Judéia, buscando orientação do Pai. Ele sabe exatamente o que ele veio fazer. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, verso 8, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. É por isso que o nosso propósito, a nossa vida é determinada pela fé em Jesus Cristo. E nós queremos, assim, orar para que a sua casa seja uma casa bendita. A pastora Fabíola vai fazer uma primeira oração, abençoando o seu lar e repreendendo toda a presença maligna, blindando a tua casa, convidando o Espírito de Deus para a sua casa, convidando Deus para que derrame o sangue do seu Filho de Jesus sobre a sua casa. E depois eu vou fazer uma oração, entrando pelos cômodos da sua casa, abençoando a sua vida e repreendendo todo o Espírito mal, porque você vá concordando comigo em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero colocar a cada lar agora diante do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja invadindo, enchendo cada lar, cada ambiente. Esteja, Senhor, dando uma nova unção sobre cada família, sobre cada membro da família, sobre cada homem, cada mulher, cada sacerdote de um lar, Pai, cada esposo, cada esposa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo lar, o ambiente, agora seja totalmente selado, guardado, protegido, Pai, pelo Senhor, pelos anjos do Senhor, que os Teus anjos acampem dentro de cada casa. Senhor, habite, Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em cada pessoa. Que cada lar agora seja realmente um lar abençoado, protegido pelo Senhor. O sangue do Senhor Jesus esteja sobre as portas, os umbrais das portas. Um sangue, Senhor, que livra, um sangue que protege, Pai, que livra de toda e qualquer cilada e armadilha do maligno, Senhor. Senhor, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda a seta do inferno contra cada casa agora. Toda cilada, toda tentativa de Satanás de destruir os lares, de lançar, Pai, situações de problema, de confusão, de miséria, de briga, de contenda, de separação. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus e quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja dando, Pai, a cura sobre cada lar, Pai. Esteja restaurando, gerando unidade, amor, paz, tranquilidade, unidade entre os familiares, Senhor. Senhor, que cada lar seja realmente uma casa de paz, uma casa selada, uma casa blindada, Pai, uma casa separada pelo Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que os sacerdotes, os maridos sejam homens segundo o Teu coração, cumpridores da Tua palavra, do chamado e dos propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. E que o Senhor levante mulheres, mulheres cuidadoras, zelosas, companheiras que cuidem de seus filhos, Pai, para que esses lares sejam totalmente blindados, totalmente selados, escudados, Senhor, e sejam lares abençoados, lares que sejam testemunhos, que sejam realmente exemplo para muitas casas, muitas famílias. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Pai. E somos gratos ao Senhor porque quando nós oramos, clamamos pelo Senhor, o Senhor vem, traz respostas, traz alívio, Pai, traz consolo sobre os lares, Deus. Senhor, nós declaramos aqui que eu e minha casa serviremos ao Senhor e nós colocamos as nossas casas, a nossa família debaixo das mãos poderosas do Senhor. Amém! Vamos orar, eu quero orar. E se você puder, se você puder, estiver ouvindo essa oração pelo seu smartphone, enquanto eu for orando e eu for orientando você, você vai mudando de ambiente na sua casa. Se você não estiver em casa, levante a sua mão em direção à sua casa, com a fé sobre a sua casa. Você pode orar pela casa do seu filho, você pode orar pela casa do seu neto, de seus pais, porque nós vamos repreender no mundo espiritual, eu já ensinei. Não existe distância no mundo espiritual. Uma palavra lançada, né, ela tem poder de mover montanhas. Nós acabamos de ministrar isso no dia de ontem, você pode pegar essa oração do dia de ontem, a oração que move montanhas. Nós vamos orar agora. Se você estiver ouvindo no seu carro, estiver ouvindo, você pode compartilhar essa mensagem e vê-la quantas vezes você quiser, para que você possa repetir essa oração. Se posicione agora na sala da sua casa, no centro, onde tem a sua casa, diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero concordar que a bênção do Senhor e a paz de Deus repousa sobre essa casa. Eu aponto para as portas dessa casa agora e coloco a barreira, o impedimento, um bloqueio com o sangue da cruz sobre as portas, sobre os umbrais das portas dessa casa, que impedem toda a presença maligna em nome de Jesus, impedem o trânsito, impedem a passagem. Eu quero concordar aqui na terra que o anjo do Senhor se acampa como um valente, como um guerreiro na porta da minha casa e nenhum mal, nenhuma palavra de maldição, nenhum trabalho de feitiço, de bruxaria, nenhum trabalho ordenado contra a minha vida vai passar por essa porta. Eu, em nome de Jesus, cubro toda essa casa com o poder de Deus e repreendo, em nome de Jesus, como diz as Escrituras, levantando as minhas mãos, eu repreendo todo o espírito de guerra, todo o espírito que tira a paz, todo o espírito enganador, todo o espírito de confusão, todo o espírito de destruição, todo o espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de pânico, todo o espírito de divórcio. Eu te repreendo, em nome de Jesus de Nazaré. Eu, em nome de Jesus, lanço uma palavra de derrota contra todo o espírito inimigo do meu Deus e meu Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que essa casa, ela é um território de Deus e toda a presença maligna é ilegal e não é bem-vinda nessa casa. Apenas o Espírito de Deus e os anjos do Senhor habitam nessa casa. Eu quero convidar o Senhor Jesus Cristo para que ele tome posição com o seu trono, com o seu governo forte sobre essa casa. Eu consagro cada morador, cada pessoa que vive nessa casa e todos aqueles que entram nessa casa e vão sair também. Eu declaro que todos os espíritos imundos ficam da porta para fora. Eu declaro que o Senhor, ele cerca essa casa com as suas virtudes, com o seu poder e não permite que nenhum mal venha de baixo, nem de cima, nem do lado, nem dos vizinhos. Toda obra de feitiçaria que foi enterrada no meu tal, que foi colocada nas paredes dessa casa, ela fica assim, desautorizada, enfraquecida, perde todo o seu poder. Porque eu lanço sobre essa casa uma palavra de derrota contra todo o espírito imundo e declaro uma palavra de vitória do reino dos céus. Eu quero em nome de Jesus, você pode ir agora na sua cozinha ou no lugar que você guarda os seus bens. Diga assim, em nome de Jesus, eu consagro os meus celeiros, a fartura do Senhor, a multiplicação daquilo que o Senhor tem para mim. Eu declaro aqui que a bênção do Senhor jamais vai sair da minha casa, que o Senhor vai trazer fartura, o Senhor vai trazer abundância. Todo espírito de miséria, todo espírito de derrota financeira, de fracasso econômico, fica repreendido em nome de Jesus. Espírito de gafanhoto, espírito que tem destruído minhas sementes, o fruto do meu trabalho, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que os meus celeiros serão fartos e que eu e a minha casa experimentaremos a bênção do Senhor. Se vai agora para o teu quarto ou para o quarto onde você dorme, se você é casado ou solteiro, não importa. Diga assim, em nome de Jesus, eu consagro esse quarto ao Senhor e eu repreendo toda a ação maligna que foi invocada nesse quarto por moradores anteriores, por famílias anteriores, por pessoas que vieram antes de mim. Eu declaro que a presença do Deus Altíssimo nessa casa, nesse quarto, ela é poderosa para aniquilar todo o poder das trevas e eu vou me deitar em paz, eu vou me levantar em paz. O Senhor vai me trazer sossego, vai me trazer descanso. Todo espírito perturbador de sono não é bem-vindo e não permanecerá aqui, porque o fogo do Senhor o queimará. Aqui eu sonharei os sonhos do Senhor, eu vou experimentar noites com a presença de Deus, eu consagro a minha aliança, consagro o meu casamento e eu declaro que esse leito é um leito sem mácula em nome de Jesus de Nazaré. Vá para o quarto do seu filho, talvez do seu pai, do seu familiar, do seu sogro, alguém que more com você e diga assim, em nome de Jesus, eu declaro que apenas a bênção do Senhor pode ser derramada sobre esse quarto. Eu declaro que a minha herança, meus filhos, pertencem ao Deus, ao Senhor dos Exércitos, que manda da ordem os seus anjos para que tomem posição ao redor da pessoa que mora com a gente, meu filho, pai, meu sogro, minha sogra, minha avó, em nome de Jesus, um irmão, uma irmã. Toda presença maligna que tem atraído essa pessoa para longe de Deus, agora recebe o confronto do Senhor em nome de Jesus. Recebe uma palavra de fracasso em nome de todo espírito imundo, agora vai fracassar nos seus intensos, nas suas armadilhas e nas suas ciladas. Mas o Senhor vai vencer aqui. Eu dedico essa vida ao Senhor, eu declaro que ela vai voltar para Deus, que ela não vai se afastar do Senhor, que ela vai trazer Jesus para o seu coração. Eu declaro que as armas do inferno, que se levantam ameaçadoras, são retiradas, são quebradas, são moídas pelo Senhor. Eu quero declarar que todo espírito imundo que entrar nessa casa, a partir de agora, vai ser esmagado pelo Senhor. E que Deus não permitirá nem que mal, nem que maldição, nem que orações contrárias, nem que rezas, nem que nenhuma expressão do mal toque na minha casa. Assim, eu blindo a minha casa com o poder do Senhor. Eu blindo a minha família agora com o poder do Senhor. E todos que entrarem nessa casa, se perceberão a paz de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Eu quero abençoar a sua vida. Você pode repetir essa oração depois na sua casa, na casa de um amigo. Pode mandar essa mensagem e compartilhar. Se você não é inscrito no canal Oswaldo Lupo, se inscreva. Todo dia, às seis da manhã, estamos aqui orando e trazendo uma palavra de oração forte, de bênção sobre sua vida. Não se esqueça, você que tem gostado das orações, às seis da manhã, com o pastor Oswaldo Lobo, com a pastora Fabiola, nos siga aqui. Se inscreva no canal Oswaldo Lobo, do YouTube. Os nossos cursos de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão no cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.